Eu comecei o vídeo, mas eu já tô chorando. São exatamente 3 e 3. Eita. Tô gravando esse vídeo porque eu quero avisar vocês que eu e Paulo terminamos. E muitas pessoas perceberam a ausência dele nos meus vídeos. E hoje, definitivamente, eu decidi aceitar que o meu relacionamento acabou. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Nos últimos tempos, a nossa relação não estava boa. Estava tendo muitos gastos. Chegou o fim, né? Nada é pra sempre. Então, cada um decidiu trilhar caminho diferente. Só quero desejar o melhor pra nós. O que é melhor pra mim agora é me retirar e focar no que eu quero, nos meus objetivos, no meu sonho. Foram mais de 7 anos de relacionamento. Onde realmente teve muito amor, muito carinho, muito afeto. Espero que vocês entendam e respeitem nossa decisão. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e de manhã eu tô de mudança também. Vou sair também da casa onde a gente mora. E vou morar em outro lugar com o meu irmão. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.